Comprei uma caixa de bombom pra vocês dois dividirem! Eu gosto! Ai, que delícia! Eu que vou escolher pra não ter briga! Toma os seus, Rafael! Toma, Enzo, o resto da caixa é sua! Mãe, mas aqui não tem nenhum que eu gosto! Obrigado, mamãe, eu gosto de todos esses! Olha aí, tudo que é bom você deixa pra ele! Ai, que capeta, gente! Eu escolhi aleatório! Eu escolhi aleatório e vai ficar assim! Mãe, deixa eu trocar pelo menos a metade com o Enzo! Que inferno! Vocês tem que brigar por tudo! Quem tá brigando é o Rafael! Eu gostei dos meus chocolates! Enzo, deixa o Rafael trocar alguns com você! Não, é meu! Enzo! Tesouro! Para de egoísmo! Eu já falei que não! Oh! Velha, burra, boba! Ae! Agora vai ter o que merece! Chega, Enzo! Se você não engolir esse choro agora, não vai ficar com nenhum! Você tá muito mal educado e por isso eu vou deixar o Rafael dividir os bombons! Mas assim ele vai deixar os piores pra mim! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Hehehehe! Continua!